Uma confusão aconteceu hoje no Conselho de Ética da Câmara Federal. Os deputados estavam votando o processo de cassação de André Janones. O pedido foi rejeitado por 12 votos a 5 e então os deputados começaram a brigar. Olha aí as imagens. André Janones e Nicolas Ferreira seguiram para as vias de fato e aí o deputado paraibano Cabo Gilberto acabou segurando Janones e apartando ali a briga, a confusão. O paraibano explicou para a nossa equipe o que aconteceu. Muita confusão hoje no Conselho de Ética, onde livrou por 12 votos a 5 o deputado André Janones. Ele ficou caladinho a todo momento. Quando saiu o resultado, ele ficou descontrolado. Partiu para cima dos parlamentares do nosso partido. Eu estava próximo, já que eu faço parte do Conselho de Ética, e o imobilizei para que ele não agredisse os parlamentares do nosso partido. Fiz minha parte, até todos sabem que eu sou policial, e o imobilizei para que ele não agredisse os nossos colegas parlamentares.